Dá camisa 10 pra ele caralho Esse é o batidinho maneiro É o NG original Trajado, cheiroso, lancei um corte novo Não sou bombeiro, mas apago o seu fogo Pede tapa na rapa, quer puxão de cabelo Foder sem cabecinha, ela senta no pelo Vem, faz a posição e toma, 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 toma Toma, toma, faz a posição e toma, toma, toma Toma, 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 toma É a noite, pirante urrã Toma, faz a posição e toma, 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 toma Ai, eu reto da calcela o bagado Toma, faz a posição e toma, 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 toma Tchau, tchau. Vai rebolar e tira a mente da minha pera Dá camisa 10 pra ele, caralho É o NG original Trajado, cheiroso, lancei um corte novo Não sou bombeiro, mas apago o seu fogo Pede tapa na rapa, quer puxar um de cabelo Tempo do sem camisinha, ela senta no pelo Vem, faz a posição e toma, toma, toma Toma, 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 faz a posição e toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Vai, toma, 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 toma Vai, senta, vai, rola e tira a mentira Vai soltar, vai recolar e tirar a mentira Vai soltar, vai recolar e tirar a mentira